Bem-vindos ao nosso vídeo sobre anemia perniciosa, uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A anemia perniciosa é uma forma específica de anemia, caracterizada pela deficiência de vitamina B12, vital para a produção saudável de glóbulos vermelhos. Vamos explorar as causas, sintomas e opções de tratamento desta condição, além de discutir como ela pode impactar a qualidade de vida dos afetados. O que é anemia perniciosa? A anemia perniciosa é uma condição em que o corpo não consegue absorver adequadamente a vitamina B12 do trato digestivo. A vitamina B12 é essencial para a formação de glóbulos vermelhos que transportam oxigênio pelo corpo. Sem a quantidade adequada de B12, a produção de glóbulos vermelhos é comprometida, levando à anemia. Causas da anemia perniciosa A principal causa da anemia perniciosa é a deficiência de fator intrínseco, uma proteína produzida no estômago que permite a absorção de vitamina B12. Geralmente a deficiência de fator intrínseco resulta da atrofia da mucosa gástrica, frequentemente associada à presença de anticorpos autoimunes. Sintomas Os sintomas da anemia perniciosa podem variar, mas geralmente incluem fadiga, fraqueza, palidez, falta de ar, tonturas, em casos mais graves. Problemas neurológicos como formigamento nas extremidades, dificuldade de equilíbrio e até mesmo demência. Diagnóstico e tratamento O diagnóstico da anemia perniciosa envolve exames de sangue para medir os níveis de vitamina B12 e verificar a presença de anticorpos contra as células paretais gástricas. O tratamento geralmente inclui suplementos de vitamina B12 e, em alguns casos, injeções regulares para compensar a incapacidade do corpo de absorver essa vitamina por via oral. A anemia perniciosa é uma condição séria, mas tratável. Se você ou alguém que conhece apresenta sintomas relacionados, é fundamental procurar a orientação de um profissional de saúde. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações esclarecedoras sobre a anemia perniciosa e a importância de um diagnóstico precoce e tratamento adequado. Lembre-se de compartilhar este vídeo para espalhar conscientização sobre a anemia perniciosa e, se você gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo informativo como este. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!